Um grande exemplo de falhança de um cluster e que foi um dos maiores clusters de sucesso a nível mundial foi Hollywood. Hollywood foi a estrela dos Estados Unidos. Até que, às tantas, os filmes feitos em estúdio deixaram de ser apreciados. Passaram a gostar de filmes feitos nas cidades de Los Angeles, de Nova Iorque e na Califórnia. E então, os grandes produtoras foram saindo de Hollywood e, uns anos depois, Hollywood era conhecido sobretudo por cinema pornográfico. Eram os únicos que queriam o ProLive, os que podem filmar em estúdio. Quer dizer, esse foi um dos grandes exemplos. Era excepcional e caiu. Não havia nada que prendesse. E num mundo em que cada vez as coisas mudam mais rápido, porque isso é algo que temos de aceitar. Se não temos uma vantagem competitiva, que é algo que perdura no tempo, algo que se mantém perante a mudança, os clusters vão-se embora. Já agora, o outro cluster que eu critico, ou pelo menos digo que nós não queremos ir por aí, embora que se calhar somos obrigados, é o do turismo. O turismo, obviamente, traz dinheiro. Mas o turismo, pelo menos a meu ver e na maioria das pessoas de perspectiva, é que é o cluster de quem perdeu. Portanto, se nós não conseguirmos ter sucesso em nenhuma outra área, os nossos salários deixam, e então nós passamos a oferecer turismo, porque conseguimos oferecer o sol e praia a preços mais baratos do que os outros. Os nossos hotéis são mais baratos, o nosso servir à mesa é tudo mais barato. Mas a questão é... O importante desta questão de olharmos para o futuro é deixarmos de pensar apenas que estamos bem agora. Porque muitas das políticas que nos colocaram bem agora, no antes, são as que nos levaram a estar mal hoje. E, portanto, os economistas olham para o PIB porque, de certa forma, faz sentido. Umas coisas convergem para o PIB e outras divergem do PIB. E, supostamente, se o PIB melhorar, não imediatamente, mas o nível do PIB mais elevado leva a mais democracia... Já há estudos que indicam, do Fukuyama, que indicam que leva a mais democracia, a uma maior preocupação social e, no longo prazo, levam uma maioria das condições económicas. Mas as pessoas, os profissionais de perspectiva de estudos futuros, tentam pensar isso o mais atrás possível. Quer dizer, isso é que é o nosso trabalho. Portanto, é conseguirmos detectar ameaças e oportunidades o mais ser possível. Se quiserem perguntar alguma curiosidade que tenham sobre o futuro, sobre a China, sobre a energia... Não, eu gostava de dizer que não é. Eu posso tentar responder. A ideia é esta, de que tem um efeito de ser... A reação anula a ação. Portanto, se o PS tem uma proposta, o PS tem tendência a anulá-la. Se é o PS tem que ter proposta, o PS tem tendência a anular. Quer dizer, a política tem muito esta natureza. Os modelos mais liberais economicamente, os modelos mais neoliberais, têm muita tendência ao tal efeito de espiral, assim, tria espontânea. Porque... Totalmente porque não há regras. Quer dizer, se uma pessoa faz, tem sucesso, o outro depois vai fazer, o outro vai fazer. E isto foi, por exemplo, o que se gerou nesta crise. Uma das coisas que trabalham muito na área de perspectiva é aquilo que nós chamamos de riscos sistémicos. Que deriva um bocado aquela ideia dos economistas do equilíbrio de Nash. Portanto, o equilíbrio de Nash diz-nos que, quando cada pessoa está a agir para o seu próprio benefício, nem sempre o conjunto ganha. É o exemplo do atirar o papel para o chão. Aquilo que cada pessoa quer é que os outros não atirem papel para o chão, mas eu quero atirar o meu papel porque me tem que me dar no bolso. E, eventualmente, se todos nós formos egoístas, cada um atirar o seu papel para o chão e ficamos pior do que se tivermos uma consciência coletiva e pensarmos não, eu vou guardar o meu papel e vou deitá-lo no lixo. Isto é o equilíbrio de Nash. Os riscos sistémicos são aqueles em que um sistema que pode estar a funcionar muito bem, pode estar em grande progresso, mas vai crescendo até colapsar. Quer dizer, o exemplo desta crise é bastante sintomático disto. Quer dizer, os bancos sentiam que estavam a ter muito lucro e, portanto, cada vez ofreciam mais crédito subprime. Os outros que investiam nos bancos estavam a ouvir muito retorno e não estavam a jogar com o seu dinheiro e, portanto, colocavam mais dinheiro. E as pessoas que queriam... Eu não estava a querer desenvolver muito esse lado, mas, obviamente, que é aí que está o certo da questão. Aquilo que eu estava a dizer de que as pessoas não estavam a jogar com o seu dinheiro e, portanto, investiam naquele que tinha o retorno mais elevado a curto prazo, mesmo que muitos soubessem que isto podia colapsar, mas continuavam lá a pôr o dinheiro. E, por último, as pessoas que queriam ter a sua casa pediam empréstimos e o preço das casas ia subindo. Obviamente, isto levou a uma situação que, mais tarde ou mais cedo ia colapsar e estávamos todos com muitas posições. O modelo mais estatal, mais socialista, acaba por ser mais resistente à mudança e, portanto, não gera estes desequilíbrios, mas também não gera tanta atividade económica. Este é um exemplo de uma ferramenta específica de perspectiva, que é importada até de ciências exatas, mas que nós analisamos com bastante atenção. Então, vamos lá. Tchau.